e o Pi Pouco dos cartões com mais um vídeo vamos sentar o dedo vamos sentar mais um cartão aí pessoal a fim da Sorocredi esse cartão pessoal ele tinha parceria com a Lubisqui né era Lubisqui agora é são próprias né pessoal ele tava dando um erro no aplicativo aqui deu certo hoje eu tentei fazer para mulher porque negou né mas tá dando certo aqui né se o aplicativo tiver dando um depois você vai atualizar o aplicativo desistar o estado novo certo eu vou deixar o link da descrição para algumas pessoas estão enviando e-mail já o limite pré-aprovado aqui ó foi minha amiga Mari minha amiga Mari ó 12k né aprovada aí pré-aprovado eu não consigo acessar ela ligou lá e resolveu cadê foi aqui ó deixa eu ver o outro print aqui ó o print do cartão do cartão a fim dois mil reais de limite de cara só manteiga na venda do gato o meu pré-aprovado eu comi o quanto né já vai mil e vou ler daqui a pouco por aí né tem mais um aqui ó meu amigo Luca alô Lucas né Luca aquele que do grupo do Pipoco que saiu eu acho que voltou sei lá falou Lucas aprovado aí 1500 aí no cartão a vida Sorocredi o aplicativo de fazer é esse daqui que eu mostrei essa aqui ó né você vai abrir aqui né ou a fim da Sorocredi e se você já já foi cliente você quer que aqui embaixo se você vou fazer o cartão seguir aqui em cima né vai continuar ó né vai acertar o tema que dia 7 vai dar continua coloca o CPF é cinco passos coloca o CPF coloca o e-mail é no telefone vai chegar o SMS no e-mail SMS no telefone e você vai fazer o cadastro se no final der fim der erro você dirigir o aplicativo e tenta fazer de novo né pessoal mas aqui eu consegui fazer para mulher viu é porque é negou né no momento não tem oferta para você aí mandou esperar mandou esperar é 60 dias para pedir de novo aí derrete é pessoal pois é o o cartão é esse aqui ó como eu já sou cliente vou clicar aqui embaixo e aí pessoal ó tá aqui a minha digital aí vai aparecer meu cartão eu até esqueci o limite dele o limite do meu cartão ele é 1700 aumentou viu é começou comigo eu amecei a cancelar porque viu quanto demorou demais aumentar o limite aí foi ele foi aumentou para mim quase ser aí copolidade a lidadeira 10 real 990 aí comecei a reclamar aí eu meto para 1700 aí eu tô usando né mas ele não é muito bom na minha tá limita não viu eu sou do crédito não depende também é porque depende muito de perfil né depende de cada hora de clicar do cliente cada perfil é um cartão bonitinho cartão azul o meu ele não é esse o meu aquele no biscuit mas eu vou pedir para fazer a troca por isso aqui que essa aqui é mais bonito né e é isso né isso aqui o aplicativo né tá no biscuit aqui chover não pode aqui pronto é só isso aí né vou aqui ó aplicativo é isso aqui vou deixar na descrição para você caso queira fazer arriscar ele tava dando um erro né esse tempo aí não tava fazendo de jeito nenhum mas agora tá disponível é tenta aí viu veja aí se tiver dando um erro você atualiza o seu cartão aí agora pelo aplicativo aqui ó certo tiver para atualizar você está desistindo novo e vê se consegue aí fazer seu cartão aí agora pelo aplicativo a fim faz tempo né que ela só tá com mais de mês só que eu tava fazendo no final dava erro agora tá dando certo certo pessoal quem quiser fazer aí o cartão a fim aí vou fechar aqui valeu parabéns Lucas e parabéns aí minha amiguinha mare dos cada limite Lucas dois mil e quinhentos mil e quinhentos um bom né começa aumentar aí vai para dois três quatro se cair é só manteiga na vento gato valeu pessoal abraço pipo dos cartões com mais um vídeo cartão do vó aí pessoal é o afim da Sorocred paga me dá de sim 999 desconto por mês viu valeu Brasil até o próximo vídeo quem vai sentar o dedo quem vai sentar o dedo cartão a fim da Sorocred agora disponível no aplicativo quando ele era da Sorocred quando era da Libis Queen só fazia na loja agora não agora você vai pelo aplicativo esse que vou deixar aí na descrição do vídeo esse aqui ó né Sorocred paga o dinheiro investimento certo pessoal aqui também tem um afim ó é isso aqui é de maquineira a gente tem máquina também ó é e a máquina tá fim também aí eu conheço né não conheço tá aqui no aplicativo mas o que eu tenho é o cartão eu tô falando só do cartão porque é o que eu tenho certo pessoal valeu Brasil uma boa quinta-feira todo mundo vamos para frente porque atrás vem gente quer não pegar a gente se inscreva no botão no botão vermelho seja membro senta o dedo no local e comente e até o próximo vídeo um abraço